Fala galera, Sladebomber aqui e hoje estou trazendo mais um episódio da série Operação Showdown, nessa série voltando a tier Underused, aproveitando a folga para gravar Decidi usar um memetinho, acho que eu nunca, raramente usei algum time meme Então decidi dar essa chance, que ultimamente sabe como é a vida, os corre da vida E pois bem, eu quero me divertir, eu não quero pensar sério, eu quero só me divertir mesmo Então decidi pegar esse Sample Team da Manimiza, lá no Forno da Smogon, que tem um Aron lendário Então bora lá explicar o time para vocês, é um Aron manjado e lendário Que é o Mini Iron Man, nossa Aron aí, com Shed Bell, com Sturdy, Endeavor, Toxic, Magnetrize, Endeavor Basicamente a ideia desse set é spamar Endeavor, sem EVs nenhum, tá ligado? Porque qual que é a ideia? Sturdy vai fazer com seu Sobrevão qualquer golpe com 1% de HP, Endeavor iguala o HP do Alvo com o HP que eu estou, se eu estou com 1 de HP, o Mom também vai ficar com 1 de HP Shed Bell, depois que eu bato no oponente, com o Endeavor, tá? Vamos supor, eu dou Endeavor no oponente e eu estou no Sturdy Ele vai dar 1% do dano com o meu HP, então como eu vou deixar o HP dele igual, eu vou recuperar o meu HP inteiro com o Shed Bell E eu consigo spamar Endeavor, só que para essa estratégia funcionar, eu preciso colocar todo mundo em Toxic ou Burn Aí eu consigo spamar Endeavor e sweepar de Aron A meta, abre aspas meta, porque é quase impossível, é sweepar de Aron, mas é difícil isso, é difícil, é muito difícil, mas é possível E aí nós temos Scarf Tito, para Revenge Kill, né? Que o Aron pode ser útil com o Endeavor Toxic, né? É, Comber Barrel Exato, para afastar, afastar Stealth Rock, né? Porque se não quebra o Sturdy e tchau Aron, inútil na partida inteira Stealth Rock, Repalding, originalmente era Glazgore, a nossa glória aí É, só que eu potei o Repalding, porque faz a mesma coisa e é um pouquinho mais Vulk, né? Calm Mind, Slekoff, Calm Mind, Scout, Ice Beam e Slowbron, né? Um grande sweeper, grande, grande, grande sweeper E ele junto com a Blissey dá uma consistência enorme, porque é o All Física E como eu disse, eu tenho uma... Mano, essa Blissey é muito lendária, velho Eu peguei esse time só para usar essa Blissey, mano O meu que é a Blissey, né? A nossa Grace Diamond aí, segurando Leftovers, que recupera Um 16, se eu não me engano, do HP, do All... do HP, né? Da Blissey, e ela tá com Counter e Fire Blaster Fire Blaster eu pego Scissors... é, basicamente, eu pego Scissors e Counter... com... Mano, Counter Blissey, mano, eu tô muito ansioso se eu vou usar Counter Blissey E Toxic Soft Boil é o padrão dela Então tinha me explicado, bora lá, velho Mano, eu quero, velho, eu quero muito utilizar, velho Quero muito, eu quero ver se vai dar certo, velho Como é meme, é bem provável que eu perca, né? Então nós temos aqui os três Mosqueteiros, mas os três Cans lendários Então a ideia é deixar todo mundo Toxic Eu vou começar com a Glória, né? Porque... Terracum, exatamente Eu... Ah... Eu vou dar de Quake, porque ele... Se ele, é... Foi, possui Cune Eu vou pra... Não, ele pode ser Rest, né? Eu vou dar Toxic Mesmo sabendo que eu posso tomar um Scald Eu não tenho problema, eu aguento Só no queimar, obrigado Aham... Eu consigo ir pra Crazy Diamond, que é a nossa Blissey Ele vai ser tu pra... Não Tô com vontade de ir pro Aron Mas eu vou dar uma Double no Slowbro Porque ele pode ir High Call Ou Cobalion, né? Exatamente É... Eu vou dar uma Double no Zato Pra caso ele queira acertar Rocks, né? Da Taunt, algo do tipo Porque Cobalion normalmente faz isso É... Ele foi pro... É... Certo também, eu registro ambos os Stabs E os... Hitwave Né... Ele não tem muita entrada pra isso Tipo, a entrada dele é... Intei Mas vamos supor que eu esteja suponhando que eu tenha Psych Ele foi intei, ok Aham... Eu tô livre Eu queria que na verdade ele me desse um Burn no meu Slowbro Porque assim eu não tomo um Toxic do Cobalion, né? Né? E a def... A defesa do Slowbro é muito alta Pelo menos a do Mega Aí se bem, eu me prevendo o Viridian Exato Easy Pre... Easy Blaze... Easy Live, meu É... Hard... Exato E eu fico nisso É... Leaf Blade... Exato Eu vou dar Toxic porque... Ah, ele foi Hard, Suicone, beleza Eu vou dar U-Turn Eu quero ver o que ele vai fazer Se ele vai dar Scout, Calm Mind, Rest Não sei... Eu sou mais rápido Então isso me força a entrar com a Blissey Né? Ele é Rest, ok Ele é Slip Talk, então... Se é pra ter guerra... É guerra que você vai ter, mano Vai entrar o Cobalion Mais uma vez, eu vou Hard, Exato Porque eu não sei quem é o Walker dele Então... Exato é o Cobalion E U-Turn Mano, por que que eu sou... Que Exato Sene que é esse? Eu vou pro Ditto Quero ver que... Qual que é o set desse Cobalion, véi? Se eu conseguir, né? Opa! Predict Este é o Rock Volt Switch, né? E volta pro Zato Opa! Ele foi o Suicune Nice Nice, nice, nice Porque agora eu entro o Aron É só eu torcer pro Slip Talk Que não dá nada Ah, mas se ele me der Scout E só ele não torcer pra nome da Burn Ele... Ah, ele vai ficar Fast Sleep Ele é o primeiro turno Né? Então eu já... Já enfraqueci isso aí Já tá fudido isso aí É... Eu vou pro Slowbro E spam Scald Apesar que ele pode acordar aí da Burn? Pode! Mas eu tô nem aí Da Rest de novo Eu tô... Vários... Nem aí Então eu vou... Ah, vou já... Foda-se Eu vou Harder Já vou começar com o Slowbro Eu quero me setupar Eu vou me setupar Se ele viri Zonodo Mega 2 SB e Gone Porque eu tenho um... O Mega Slowbro tem muita defesa A defesa física do Mega Slowbro é tipo 400 Ah, não diz que é Blue Doom Ele é Blue Doom Ah... A pressa faz coisa Pelo menos eu consigo dar 100% de Slip Talk Na cara do Tsukuni Entei? Mano, que... Que? O que? Você tem Raikou? Você tem Terrakion? Você vai Entei? Me explique, eu só quero que a gente... Mano, 495 de def O que que o Entei tem pra me matar? Não, eu vou ficar porque eu quero saber O que que esse... Mano Aff, vai Primeira partida os caras já dão... O cara já dão um choque desse Mais um Calm Mind Porque eu aguento Eu quero crer Hum... Eu acho que mais um aguento Uh, 1% Thank you, thank you, thank you, thank you Só não dá para Please, 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 please Porque com mais um Calm Mind Eu como qualquer golpe desse Raikou É, vou Twitch, então não tem chance de parar lá Ah, Slowbro vai ganhar essa primeira partida aí Como ele tem probabilidade de Taunt Eu vou dar Scald Ele é Toxic? Ah, ele vai dar Toxic? Não, 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 não Hum, tomei Toxic Não, mas eu vou aproveitar para dar um dano fudido neles Ele vai ser Tarrox, né? Ah, foda-se Eu vou... Eu vou usar isso para quebrar o time dele Caiu o Sweeper de Ditto Ou mesmo de Repauldon Scald Eu sei que o Slowbro era tipo uma Wincon Mas tá, também tô nem aí Eu tenho... Eu tenho... Até mesmo Scarf... Scarf Terracia é um Sweeper de Ditto E eu tenho o Repauldon Repauldon Com exceção do Sweeper de Ditto Ganha do... Um contra um dos... Dos outros lá Ele é a V Raikoum? Nossa, que beleza Porque... Não é tão beleza assim, né? Então eu vou entrar e dar Slakoff Ele não ganha no Raiden Powers Caralho, mano Suicune Exato O Varon, ele tá dormindo Eu não posso ficar spamando... É... Endeavor Até eu cansar Não, já sei o que eu vou fazer Eu vou... O Blissey E eu vou esperar ele dar... É... Ele foi Raikoum? Por some reason, tá ligado? Self-boiled Se eu dou Endeavor Eu... Quase abre as ganhas Provavelmente entra Terracion Terracion eu tenho... Eu tô livre Eu posso ir Repauldon easy Entei Cara, eu vou dar counter nisso Eu quero o meu Repauldon vivo Ah, você perde o Sacred Fire Eu nem... Nem vai ser tão forte Exato Nossa, Blissey Counter Limentaria Já tá... Já tá habitando aqui Terracion Ah, esse não tem como, né Eu tenho que... Eu tenho que a glória, né E o Raikoum já morre pra Rocks mesmo Sério mesmo? Ele tem o que? Sua residência agora? Se ele se topar eu ganho Não, ele vai dar Close Combat Vai morrer Porque ele vai estar menos um Earthquake Stab da nossa glória E gone Só sobra o Suicune O Suicune Ele tá dormindo Dois turnos Posso entrar Easy de Blissey aqui E ficar... Né Fazendo aquele stallzinho Que todo mundo conhece Eu posso ficar Spamando Endeavor também Eu só preciso Botar ele pra dormir Ah, ele é calmante Tóxico Vai, dorme aí, véi Dorme aí Eu tenho um Ditto Dorme aí Exato Vou pro Zato até Cara, já são 11 minutos Eu tô numa partida que... Tipo, caralho, mano Isso me dá... Isso me dá agonia Eu vou dar U-Turn E aqui eu vou... Eu vou ter... Eu vou... Eu vou Aron, vai Ele não vai atacar Ele provavelmente vai dar Rest Exato Endeavor E eu vou recuperar meu HP inteiro Uau, por causa do Shell Bell Tenta dar um Arrowhead Nossa, não couro... Nada Aham Tóxico Eu poderia ter dado Ah, mas ele não pode dar Rest Porque ele é... Papel certo Porque se ele dá Rest Aqui, agora eu entro com o meu Ditto E ganho Não, ele é... Não, ele é... Ah... E eu por causa do Pressure, velho Não, mas ele deu Rest Então Eu entro aqui de Mystica E eu só tenho mais um Endeavor Deu dois Scald e eu ganho É Não é possível que um Suicune não mate outro Suicune Um Scald Mano, é só um Suicune Mano, acaba com isso Obrigado Me libera pra outra partida, mano Aí, ó Iron sendo fundamental com o Endeavor, velho Iron Counter Blaze, aí Tudo, velho Vamos, obrigado Me libera logo, rapaz Não, primeira... Ganhei a primeira O que já é um milagre, né Apesar de que o time do cara também era Os três mosqueteiros e os... Os três cão É... É... É estranho o Raikon ser um cão Sendo que ele é um... Parece um guepardo Algo do tipo, tá ligado Não, eu não preciso Mano, o que que tá com... Ah, não Ah, tá Esse time é... Ok, ok, ok O rocker dele é só o Metagross Eu vou começar... Não, vou começar com o Zato Acho que ele é um bom lead Posso dar um Toxic Endeavor, né Metagross Eu vou dar Hitwave Porque ele é provavelmente o rocker dele Só se ele for o Leandar... O Weakon e o Polis Não Zmovis, Cox's Hill Crash E matou Ok Né Pra eu ter ido eslobo Poderia Provavelmente ele vai setar rocks Vai foder o meu agron Aaron, vai Não Sete rocks Tema o... Ele... Não tá dando certo hoje o Aaron, vai Parece que ele não tem... Eu não vejo nada Com exceção do... Era Cross Ah, eu vou setupar Ele é... Não, eu não vou setupar não Esquece Eu... Puta, pior que ele vai... Eu vou perder essa Ah Porque eu acho que o meu ripaw não ganha do Aaron Ele vai setupar, né Passade Fazer o seguinte, setup rocks e torço podito Close Combat Não, ok Agora eu vejo... Possibilidades Aham Ele é... Tenta dar façade, né Tipo Errancou nada 8% De lobo Ah, ele não tem... Ele só tem no coffee, né Então Bullet punch Mais um turno e ele morre Cara, que medo das lendárias Como ele só tem nock Eu ganho ele no 4x1 Mega eu ganho Cara, o Slowbro tem chance mesmo de ganhar O que é incrível Ah, ele vai tentar a vida toxic Entendi Não, mas não tem como eu ganhar não Se eu tiver falplay aqui, ele ganha Se eu tiver fal... Não tem como eu ganhar, né Ele tem toxic e o meu Slowbro não ganha Ele tem falplay, então não tem como eu ganhar Ok 1x1, vai Não é assim que você ganha O... O cox que o metagross e o cox que o crash me lascou, vai Sem zato, não tinha como O zato, ele... O zato era counter de... Era counter de um, viu Error Nos vemos na próxima batalha Que já são 15 minutos Eu não fiz nada, ok Ah Dá Dá Provavelmente o rocker dele é o crocodile Vou começar com o zato Mano, eu confio no iron Eu confio, eu confio, eu confio Exato Ele provavelmente vai dar knockoff Eu vou dar toxic Sou mais rápido, por some reason Esse zato é max speed? É, por isso que eu sou mais rápido que todo mundo Eu vou dar rust Porque eu acho que o knockoff tá mais fraco, né Não, só matou Beleza Beleza, eu vou pro iron e eu vou dar endeavor E você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Me ataca Please Não set rocks Me ataque Me ataque que eu fico tranquilo Não morra setando rocks Mas é que tem spikes no cleft Né Não foi uma boa Perdeu o zato Exato Ele deu knockoff Hum, ele tirou meu chabel Ok Eu matei um, né Esperto Era pra ele ter dado earthquake Mano, não dá certo Eu não sou bom com meme, véi Por isso que eu não trago meme Eu não sou bom com meme Isso se eu tupar é bom pra mim, né Porque eu consigo só, tipo Pegar os esquemas, né Caralho Tipo, por enter É, eu vou fazer isso Porque eu aguento E o dito com HP não importa muito Então No storm aqui E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Já é um bom dano Acho que no próximo já dá um Trit kill É, torcer, né Se não der Ah, come on Nossa, ela ainda deu Iron Power O que que eu vou ter que fazer? Matar na Sand E se isso, se ela não der o Lead Seed Se ela der o Lead Seed Ganha Não, acho que o Lead Seed é choke Pra ser sincero Nossa, a Blissa aguentou de boa De boa, então É, Sand mata Obrigado Agora entra quem? Olha Se o Clef que não tiver Toxic É totalmente Tipo, ganhável Essa partida Porque eu vou Slowbro aqui Spam os Scald Tá ligado? Burn, 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 burn Uh, boy Que comece o começo do... Comece o fim agora Porque eu vou ser Tupacal Mind Eu não posso tomar Toxic Vamos ver o que que você tem Só se você tiver o lendário Ah, ele é Light Screen Ih, ele não ganha de mim nem fudendo Slowbro, Play Rough Vamos ser Tupacal até amanhã Vamos ser Tupacal até amanhã Vamos ser Tupacal até amanhã Vou dar a Mega pra... Vou dar a Mega pra... Garantir, né? Que não... Que não tenha nenhum crítico Nada, tá? Tipo, nada Me atrapalha Você Mega Evolua Quando você não sai nem fudendo Ah, é o Mega Slowbro humilhando hoje Hoje é o dia do Mega Slowbro Mano, o Mega Slowbro Burn É a arma mais perigosa do mundo, tá ligado? É por isso que eu queria tomar Burn É por isso que eu quero sempre tomar Burn É sempre melhor você tomar Burn Que você tomar Toxic Até mesmo... Não, Paralise eu não gosto Não, Paralise é fudido Ele te fode, você não seta O melhor status pro Slowbro é tipo Se eu pudesse segurar dois itens Seria Mega Slowbro e Flame Orb Uma combinação Eu sei o que ia ser Separável Apesar de que tem Rest Mas eu não gosto muito do Rest Eu acho o Slack Off mais viável Porque em dois turnos de giro Se você quiser ficar dois turnos dormindo Você consegue dar dois Slack Off E ganhar um contra um de vários monstres Entendeu? Ele vai pausar até a gente achar uma batalha Oh my god Ele tem... Ele tem o Chandelure E ele tem... O Heracross Snorlax Toxic em você Porque se... Ah, ele é Immunity Ele é... Ah, ele é Stockpile Ah, então eu já sei o que eu vou fazer Eu vou Aron Snorlax é lento Do Endeavor Ele toma dano da Sandy Ele morre E eu ganho meu Shell Bell Aí, ó Tá vendo, ó Como deveria funcionar Como deveria funcionar o Aron Eu ganho o HP inteiro Ele morre pra Sandy É mesmo assim Ele já tá me ajudando, né? Se ele não entrar Obviamente Chandelure agora Se ele não entrar Não entra Chandelure Esqueça a ponte Aron forçando Forfeitos Consegui Um sweep de Aron Mesmo o cara tendo Um fodendo Chandelure E... Foda-se O cara queria ser Tupac Com o Snorlax E ganhar, tá ligado? Só porque ele é imune A toques Unit Mas você não pode Contra um grande Poderosíssimo Aron É o Aron, mano Agora sim Um time sério Um time centrado Né? Foda-se Começa Aron Não, podia começar Zato, né? Clique de Coro Eu não ganho Por um time Não contra um Com o Aron Tem o Rooster Tem as porra toda Não, mas o Slowbro Ganha Slowbro Definitivamente ganha Se você tupar muito Então eu ganho Não contra um De vários monstros Gliscor Exato Da Heat Wave Pra pegar Burn Pega Burn Now Deu Knock Cobal Berry Provavelmente é o Rocker Então eu vou dar Rooster Mano Por que que eu tenho Os Atos Tão Rápido E o Turn Eu vou Hard E o Lobro Aqui, véi Não Não Preta Exato Toxic Nisso Oh Blissey Quero ver Que que ele vai Que que ela vai fazer Que ódio Desse Suicune Que o cara Tenta se atopar A turno 1 Véi Oh Hapa Hard Exato Porque isso pode ser O Rocker Né? Isso é Não, ele é Girit Então Vem Vem O Slovo Cola K Slovo Cola K Que vai ser Importante Se você for Landar Electrum Z Enredo Batalha Nada Da Sbim Prevendo O Serperio Easy Play Easy Live Exato Meu O Pabrisi Pabrisi Come Fire Blast Vamos ver Mano Eu quero pegar Uma Kill Com a Bess Easy 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 Predict Easy Easy Eita Caralha Agora Deu ruim Uh Boy Scout Não Não Crita Não Mata Não Faz Nada Burn Burn Easy As coisas É Muito Easy Easy Mano Nossa Pelo amor de deus É Muito Easy Easy Demais Ah Ele é Bullet Punch Nossa Ele não me toca Puta Se ele der Art Quake Ele me toca Vou arriscar Meu Slowbro Que é minha Wincon Tá ligado Só pra Spamar Mais Regenerator Não Eu acho Que ele pode Se ele der Art Quake Ele Não Ele deu Bullet Punch Outra Exato Pronto Spam Regenerator E agora Eu dou Rus E evito Qualquer Dano Dele Só se ele der Eu desco Agora Porque eu sou Um Zato Rápido Pra caralho Por alguma razão Eu sou Um Zato Muito Rápido Agora Quem entra O Hydreigon Provavelmente Agora Agora vem Lendário Blitz Offense Vamos lá Lendário É Blitz Offense Nada Com isso Aí Toxic Pra dar Fire Blast Mas eu acho Que é Muito Cedo Cê Muito Try Harder Tá ligado Eu vou Dar Toxic E eu vou Hard De Aron Aqui eu posso ir Exato Também O slogan Não Mas eu não quero Esse Tano Rocks Ah Nossa Eu como Esse Nocof Eu consigo Dar Russo 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 Até amanhã Vamos Vamos Instalear Esse Snok Off Mano Como Cê É Chato Véi Foda-se Eu quero Te matar Vem Deixa Eu Te Matar Vem Ele Cetor Locks Mas Deixa Eu Dar Esse Bem Thank 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 Provavelmente Deve Um Protect Escondido Aí Segure Foda-se O Aron Crazy Diamond E Eu Do Eu Não Aguento Essas Blizz Eu Não Aguento Esse Cune Tentando De Toda E Qualquer Maneira Desesperada Cê Tupar Eu Tô Quase Indo Pra Guerra De Setup Com Ele E Foda-se Tá Legal Tipo Foda-se Nocof Eu Vou Cê Tupar Se Se Que É Isso Que Você Vai Ter Beleza É Nóis Só se Ele For Calma De Toxic Se Ele For Calma De Toxic Eu Quero Morrer Com Isso E Melhor Como Eu Sou Mega Slowbro Eu Fico Imune A Qualquer Tipo De Crítico Puta Mas Ele Ganha Porque Ele Ganha Porque Ele Ganha Na Paper War Mas Eu Tenho Dito Eu Ganho Porque Eu Tenho Dito S Bem Freeza Freeza Please Please Opa Crítico Hein Opa Amigo Ele Também Vai me Freeza Tentar Me Freeza Opa Amigo Rest Eu Vou Arriscar Meu Arum Agora Ele Prova Vai Dar Rest Aqui Agora Ele Atacou Beleza Entro Com Dito E Eu Forço O Préstimo Ah Ele Não Tem Ah Então Beleza Burn Please Burn Você Não Quer Um Burn 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 Selevatores Dele Anony As Hell Não Burn Desgraça Não Tô Dando Esse Drogo Não Ripe Bliss Já Pensou Se a Bliss Aguenta 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 Posso Ficar Spamando Sabe Tudo Boil Aí Pois Se fosse Assim Era melhor Tentando Toxic Caralho Ah E Stall Ah Vai Tentar Me Frizar Oh Budito Mas Eu dou Stall PP Ah Beleza 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 É o que eu queria Eu copiei o Aerodactyl E assim Eu dou Estonia De Scarf É Exato Ele vai me Revoluir Mano Ah Por que eu vou errar Ah Come on Perdi meu dia Tá à toa Então Vou acertar Para a Rox Aí Eu como Ice Fang Eu como Ice Fang No café da manhã Toxic Ice Fang Eu não como Mais uma Eu não como Obrigado Torso Pro Slug Spam Slug Se der Stonehead Agora GG Não Não deu Não fez Nem frente Ok Eu acho Que Stonehead Não deve matar Eu sou Max Death Isso Nossa Senhora Mais um Slug Problem Que Stonehead Tem chance Alta De Crítico Eu sou Obrigado A Mega Evoluir Mano Eu sou Obrigado Porque se não Eu tomo crítico Eu pau no meu cu Eu ainda consigo Eu vou Eu vou Ainda Você Tupar Não Não vou Não Eu sou Obrigado Eu sou Obrigado Porque se não Eu tomo crítico E pau no meu cu O medo Do crítico Eu fiz Meu Mega Evoluir Super Superior Nossa Eu tenho uma Bliss Que come Isso Exato Toma Fire Blast Cara Pior que Suicune Só vence Né Véi Se eu não Tipo O que Bloom Doom Breakneck Blitz Nossa Que merda Yey Bliss E matou Yey 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 Sabe do Boy Mano Eu vou Matar Esse Eu vou Matar Esse Gliscor Dark Quake Vai 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 Yey Toma Gone Counter Blitz Counter Blitz Tem Landária Toma Gone 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 Vai ser A Thumbnail Foda-se Véi Mano Blitz Sem Vito Mano Adorei Essa Blitz Sem Véi Espero que Você Gostou Desse Episódio De hoje Foi Mais For Fun Mesmo Se você Gostou Deixe Seu Gostei Ajude Mais A Criança E Mente Determinação Comente Uma Coisa Embaixo Sem Basta Responder Todas Com Minhas De Vocês Ok Cara Se É Sobre Víde Está Vendo Para Estar O Canal Tem Muito Conteúdo Legalzão Para Vocês Eu Vou Ficando Para Aqui Fim Ligados Aqui Sledge Bom Bom De Um Ótimo Dia Tchau Tchau